Ter 60 anos, meus amigos, me deu a sensação de dar um grade. Eu não acho que fazer aniversário seja uma coisa boa para a saúde. Mas eu prefiro continuar fazendo aniversário. Pois é. As limitações aumentam também. Hoje em dia, os processos de formação de família são um pouco mais demorados do que eram antigamente. Quando eu... Meu pai, por exemplo, era comum as pessoas se casarem com 18, 19 anos na geração dele. Na minha, era comum as pessoas se casarem com 23, 24. Hoje as pessoas se casam depois dos 30, ou às vezes prolongam até a ideia de ter filho, para depois dos 40, também com a ajuda médica. É possível, é comum. Inclusive, tem-se menos filhos hoje também. Mas o fato de ter sido pai mais velho faz com que eu tenha uma preocupação de estar nativa profissionalmente, sem, vamos dizer assim, tirar o pé do acelerador, como a gente costuma dizer, até o meu filho vai se formar, vamos dizer assim, terminar os seus estudos, eu vou estar com 73, 75 anos. E eu quero estar rebolando, nativa, sem diminuir o ritmo, porque é uma perspectiva. A gente tem que, hoje, pensar numa carreira mais longa também. E ainda mais sendo o pai mais tarde, isso para mim... Agora, de certa forma, acho que o meu filho também me trouxe para a juventude. Os cuidados com a saúde, frequentar o médico... Eu tenho um pan-hipo-oportunitarismo, que é um assunto raro e tal. A síndrome da célula turca vazia, a minha hipófise parou de funcionar, lá pelas tantas, aí eu tenho que fazer reposição hormonal. Por causa da reposição hormonal, eu tenho que vigiar a pressão e tenho que fazer exames de sangue periódicos, tomar P4, repotestosterona, enfim. É um quadro complicado de saúde e que me faz ser muito atento à questão da saúde. Eu tenho que tomar uma quantidade de remédios diariamente, eu acho um saco, preferiria não tomar nenhum e levar uma vida mais livre da química, mas, no meu caso, não foi uma opção. Então, eu cuido muito bem da saúde e, na dúvida, eu procuro médico. E vejo que isso é um comportamento incomum entre os homens. O cara só vai no médico quando ele já acha que não está aguentando mais. E eu acho que é o contrário. Na primeira dúvida, essa minha psilusite aqui está passando de uma semana, eu vou voltar no médico para fazer exame, vou tirar, porque eu quero investigar para não ter. E aí eu te falo, ficar doente é muito ruim, então eu prefiro prevenir. E se eu vejo alguma coisa que não está muito legal e presto atenção muito na saúde, eu vou logo procurar um médico para saber. Então, eu acho que me manter ativo, funcionando, bem disposto, bem humorado, querendo fazer arte, querendo trabalhar, querendo me comunicar, etc., é um processo que eu imagino que eu vá fazer por muitos e muitos anos ainda e quero fazer isso. Eu sinto, evidentemente, que a disponibilidade da gente diminui. O que eu sinto não é que eu deixei de fazer algumas coisas. Eu canso mais rápido. Ele teve um filho mais velho, ele quer chegar até os 73 anos em ótima qualidade de vida. Ótimo. Cuide desses sete pontos que eu falei. Mantenha sua pressão arterial bem controlada. Seu colesterol bem controlado. Açúcar. Açúcar sanguíneo bem controlado. Faça exercício. E como você falou, se você conseguir associar o teu exercício com uma atividade que lhe dá prazer, faça o exercício de ser um fardo, ser um prazer. Então, isso é importante. Coma bem. Perca peso e não fume. Esses sete itens, que não são complicados, são simples, vai te deixar chegar até os seus 73 anos, querendo ter 83 e às vezes 93 anos de idade. E com uma boa qualidade de vida. E com uma boa qualidade de vida.